Gente, informação também, Renata. Atenção você, servidor público. O presidente Jair Bolsonaro, nesse evento que ele participou hoje em Brasília com associações de lojistas, ele disse o seguinte, vai congelar concurso para ver se tem condições de reajustar salários. Dá uma olhada. Obviamente, vai ter que dar algum reajuste para o servidor. Há três anos sem reajuste. Isso vai impactar tudo. Mas a gente vai fazer com responsabilidade, vai atender as categorias. Passaram momentos difíceis, mas acredito que o não concurso público, aposentadorias, entre outras coisas, a gente encaixa aí dentro da responsabilidade desse extra que a gente vai conceder de reajuste aos servidores. Entre eles, aí sim, vamos fazer a reestruturação, como por exemplo a da Polícia Rodoviária Federal. Renata, é um assento que o presidente tinha tentado, na verdade, queria ter feito para disputar a eleição amparado. O serviço público está conflagrado em algumas áreas, Bacen, segue de Operação Tartaruga, uma parte em greve, receita idem. Aliás, a nossa médica, Renata, aqui em São Paulo, falou como está difícil para chegar a equipamento que ela compra de fora e fica parado na alfândega. Ela pergunta, está acontecendo alguma coisa? Estou assim, há seis meses que eu não... Sim, está tendo Operação Tartaruga. Isso está afetando a entrada de produtos comprados lá fora aqui no Brasil. Então, é uma cena que o presidente gostaria de ter feito, não conseguiu, não tem dinheiro, e agora ele renova a promessa por conta da eleição. A questão é como que eles vão usar, caso o presidente seja eleito, como que ele vai fazer para usar esses recursos que a gente contou. Já tem uma provisão, já tem um acordo, equipe econômica Palácio do Planalto, para que conste na proposta de orçamento. São cerca de 10 milhões, esse era o plano e o que havia sido acertado entre Casa Civil e Ministério da Economia. 10 bilhões para que sejam destinados, 10 bilhões que serão destinados para reajuste do funcionalismo. E aí, como usa esse dinheiro? Quais categorias vão ser contempladas? Vai ser o chamado ajuste linear, que foi o que o governo pensou fazer, dá 5% para todo mundo, e viu que no final ia deixar ninguém feliz, ia deixar um monte de gente descontente, desistiu, recuou, não deu nada para ninguém, vai cumprir no final aquele aceno que tinha feito especificamente para as polícias, o presidente falou Polícia Rodoviária Federal, havia um acordo ali, PRF e PF, a tal da reestruturação da carreira, que sim, mexe ali com algumas funções dentro dessas categorias, mas na prática daria um aumento muito mais expressivo do que os tais 5%. Então, o que vai ser feito com esse dinheiro? Isso não está claro, isso não está definido, e não há intenção do governo em detalhar esse tipo de coisa. A questão é, orçamento, do mesmo modo em que não há a intenção de prever o Auxílio Brasil em R$ 600, porque não tem dinheiro, sim, houve um acordo para prever no orçamento algum reajuste ao funcionalismo.